Vou sentir a fuga Vai ficar aqui Tá bom mesmo Relante, caralho Estamos falando de fiquiado Só acelerando mais um pouco de fuga Tem que ter cuidado aqui Isso aqui derruba o cava Se não ele está passando devagar aí E 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 aí Tem que aguentar a moto também debaixo Segurando Esse bicho treinar ele ia andar abaixo